Olá galera André Luiz para mais um vídeo galera hoje o vídeo tá top demais hoje eu trago para vocês pessoal algumas ofertas que está acontecendo hoje no Aliexpress preços imbatíveis pessoal preços muito bom mas antes disso eu vou dar um recadinho aqui o vídeo hoje vai estar bem interessante você não pode perder você tá começando a sua loja agora ou você vende é online você vai precisar de uma maquininha de cartão cara eu trabalho com a Tom André por que que você recomenda Tom porque a Tom pessoal é uma das maquininhas que a taxa de juros mais baixa no mercado com a Tom você vai conseguir dividir em até 12 vezes com a taxa de 11,95 uma taxa excelente a Tom tem outra grande vantagem que com um dia útil dinheiro já vai estar disponível para você na sua conta você vai poder sacar e comprar mais mercadorias outra grande vantagem você pode adquirir a Tom e colocar pelo seu CPF e pelo CPF você vai conseguir também efetuar suas vendas ela tanto aceita você cadastrar como CPF como CNPJ lembrando a Tom tem três modelos pessoal tem até um que aquela aqui você precisa do celular próximo para efetuar a venda tem até dois que essa daqui que já vem com chip e tem até três que aquela que permite o comprovante então vou tá deixando o link aqui na descrição para vocês se quiser adquirir viu qualquer dúvida também tem um link do nosso grupo aqui é só entrar no grupo me chamar que eu vou tá tirando todas as dúvidas e veja essa oferta aqui pessoal essa oferta tá top demais vendeu muito agora de manhã esses fones aqui aqui esse fone é o e é o e não é um a 6s pessoal esse a 6s pessoal é um fone muito bom esse fone dá até o marcador digital da bateria dele tá custando apenas R$ 16,20 você pegando o kit com 10 peças muito barato R$ 16,20 no fone desse cara é um preço sensacional isso é um fone que você pode vender facilmente aí na sua loja na média de 70 75 até 80 reais facilmente x8 pessoal esse x8 Max aqui tá saindo a 59 reais e 97 centavos a unidade se você comprar o kit com seis peças preço excelente lembrando a gente deixa o cupom deixa tudo certinho para você entrar no grupo e só comprar e muito fácil muito simples então esse smartwatch aí pessoal é um smartwatch que a gente vende mais ou menos na faixa de 120 a 150 reais você vai pagar apenas R$ 59,97 nessa promoção que tá tendo hoje essa promoção tá muito top muito produto barato muito produto para você ganhar dinheiro celulares redmi esse redmi 10 sei aqui pessoal esse redmi pessoal tá saindo por apenas 771 reais preço excelente é um celular para você comprar e você vender aqui no Brasil facilmente por 1500 reais deu 1400 reais dá para ter uma margem legal nesse celular ele tá com preço muito bom o fone pessoal esse fone aqui é um dos fones campeão de venda qualidade altíssima ele é o Lenovo HT38 ele vem 10 peças nesse kitzinho desse anúncio que tá aqui em cima tá saindo com apenas R$ 36,40 a unidade comprando o kit com 10 peças preço muito top é um fone que a galera vende média de 120 a 150 reais olha bem a margem de lucro que tá dando esse esse fone ele vai dar 300 400% de lucro então compensa bastante é um produto de qualidade esses fones da le long é muito bom é produto que a qualidade é a qualidade é top você pode comprar sem medo que é produto que não tem volta não vai te deixar na mão não vai estragar são produtos de altíssima qualidade e outro produto top essa minha Smart Band 6 pessoal essa daqui é o último modelo lançado essa daqui aquela top 145 reais e 83 centavos preço excelente é um produto que a galera vende aí na faixa de 280 a 300 reais mais de 100% produto original de qualidade então você vai vender bem e vai ter uma uma lucratividade legal lembrando essa promoção pessoal tem que correr às vezes eu posso lá no grupo o pessoal corre compra logo e acaba rápido isso é estoque rápido se você não participa do nosso grupo de WhatsApp e o nosso grupo do Telegram ainda você não sabe o que está perdendo são muitas promoções que tem que a gente posta lá produtos que dá para você ter uma margem de lucro legal principalmente nessas datas que tem promoção no aliexpress hoje mesmo tá sendo uma delas hoje e amanhã os preços vão lá embaixo até o dia 27 na verdade essa promoção vai durar no dia 23 até o dia 27 mas lembrando os primeiros dias são os principais depois acaba os cupons e acaba promoção então aproveita e entra no nosso grupo para você receber essas ofertas ainda hoje agora não deixe para amanhã para você ficar perdendo tempo esse grupo pessoal além da gente postar vários produtos lá promocionais sempre aparece algum produto que é um produto que às vezes vendedor é novo então ele tá querendo ranquear ele bota o preço lá embaixo compensa muito a gente compra e o produto chega legalzinho e ganha dinheiro no aliexpress dá para você comprar produtos e revender e ganhar tem uma lucratividade legal eu comecei assim eu comecei com 200 reais comprando no aliexpress revendia comprava de novo revendi e assim eu consegui multiplicar o meu dinheirinho até conseguir montar minha loja se deu certo para mim pode dar certo para você também então não perca tempo o link dos grupos vai estar aqui na descrição se você tiver dúvida não souber comprar me chama no WhatsApp que eu vou te ajudar vou te mandar pelo menos um vídeo dois vídeos ensinando como você vai fazer sua primeira compra muita gente tem vergonha de perguntar eu não sei comprar nunca comprei não tenha vergonha pode entrar no grupo me chama no PV que eu vou estar te ajudando pode pode ter certeza disso galera o vídeo de hoje é esse você gostou já deixa o seu like se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo comenta aqui nos comentários se você está aproveitando essa promoção tem muitos produtos legais Valeu galera fui tchau fica com Deus até mais